Fala galera do Game Bang! Começando agora mais um Bang News! Não, não, programa errado. Começando agora mais um Bang Play pra vocês! Dessa vez a gente vai jogar NieR Automata, que é um game que saiu na primeira metade do ano, de 2017. Ele fez um barulho considerável. Pensando assim, no que eu imaginava que esse game ia ganhar de atenção do público. Mas o fato é que ele merece muito mais atenção. E ele merece muito mais carinho do que ele recebeu. Que já foi bom, mas enfim. Esse game é bom demais. E a gente vai jogar ele inteiro aqui no Bang Play. Muito bem, vamos começar aqui. Se você já viu qualquer coisa desse game, você deve imaginar já que ele é tipo um hack and slash e tal. Mas olha o jeito que ele começa. Ele começa como um jogo de navinha. Começa com um shooter. Começa com um shooter. Começa com um shooter. Entendi. Até esse momento você não podia se mexer. E o jogo vai liberando as habilidades da sua nave de acordo com a necessidade da batalha. Por exemplo, agora eu não consigo atirar. Aparece essa mensagem quando eu aperto o R1 dizendo que eu não tenho autorização para atirar. Porque realmente a comandante ainda não deu autorização para atirar. A gente só pode se movimentar livremente por causa do piloto automático. O piloto automático foi desativado. Daqui a pouco a gente recebe permissão para atirar. Pronto. Agora a gente tem o tiro infinito de nave. Pronto. Virou um shooter. R2. Para dar evade, que vai ser... Todos os botões que a gente está prendendo aqui, eles vão ser os mesmos botões que vão ser usados durante o jogo todo. Para dar dash no jogo é R2. Igual para desviar aqui na navinha. Para atirar, para dar o tiro contínuo. Sempre o R1. E um negócio que ele ainda não ensinou para a gente aqui, acabou de ensinar, é o Heavy Attack. Heavy Attack no triângulo sempre vai ser assim. Você dá um ataque forte. Mili. Com o triângulo. E agora ela vai pedir permissão para virar um Mecha. Aí a gente também já começa a identificar essas esferas que eles lançam contra a gente. As que vem mais claras, brilhando, com mais tons de branco e tal, você consegue destruir. As que são um roxo mais escuro, não importa. Se você atirar nelas, elas não vão ser destruídas. Então você tem que desviar daquelas. Isso pode parecer um detalhe meio besta por enquanto, mas quando você está no meio daquele Bullet Hell, tiro vindo de tudo quanto é lado, é legal saber quais as esferas que você pode atirar para conseguir desviar e passar no meio daquela chuva de bala que está rolando em volta de você. E é basicamente isso. Tudo o que você precisava saber foi ensinado agora nesse tutorial. Tudo o que você precisava saber até o final do jogo. Tchau. 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 O primeiro final dele é feito com a 2B, depois a gente vai jogar com outros personagens porque você precisa completar os 5 finais principais desse jogo para ter acesso a história inteira, que é incrível. Então, o primeiro final é com ela, o segundo final é com o 9S, que é um Android que vocês já já vão conhecer, o terceiro final, o quarto e o quinto, eu já não revelo nada porque aí a gente já entra no campo do spoiler grosso para chutar esse robô para longe. Com o L2 a gente trava a mira e a gente tem essas finalizações que a gente pode dar com o círculo quando o inimigo já está bem fraco. Olha, a gente também tem o L2, o R2, que com ele a gente meio que... É meio que a gente desvia do golpe que a gente ia levar e já pode usar isso. Se você conseguir desviar do ataque, é meio... é um risco um pouco grande, ó, que nem ele vai vir me bater. Olha, tá vendo que ela vira, tipo, quatro fantasminhas dela mesmo? Isso é cada vez que você aperta a R2 e o inimigo te ataca, o golpe não acerta, você desvia e se você apertar o botão de ataque na sequência... Você dá um ataque bem mais forte, tipo, como se fosse uma punição, assim, né? Tipo, o cara te atacou, falhou e aí você une ele com um ataque mais forte. É uma mecânica que quando está no meio de um monte de inimigo te atacando ao mesmo tempo, fica... Te deixa, assim, uma máquina de dar dano, se você aprender a usar direito. E esse é o Nine-Ass. O Nine-Ass vai ser o nosso companheirinho de aventuras. E essa parte aqui era o que foi apresentado como a demo, né, que saiu na PSN pra galera testar o jogo. Essa primeira parte é uma parte bem linear, logo depois daquele tutorial que a gente passou. E muita gente ficou com a impressão de que o jogo seria isso aqui, seria uma série de corredores lineares. Mas a real é que Nier Automata é muito mais parecido com... Ele tem muita mecânica de RPG. Logo depois que a gente passa essa parte na qual a gente está. Por isso que direto você vê gente que só jogou a demo falando, ah, eu achei meio linear e tal. Não fiquei muito interessado, não vi tanta mudança de gameplay igual falaram que tinha. É justamente porque isolaram essa parte que é mais corredorzão pra ser a demo. E mesmo assim já tem essas mudanças de câmera interessantes aqui, né. A gente já não está mais em terceira pessoa, a gente já está com uma visão de... Bit and Up aqui, né. Ó, vou mostrar pra vocês a dinâmica de desviar, ó. Primeiro você não toma essa porrada. Ó, vou deixar ele me bater de novo, ó. Você vai ver, eu vou desviar. E aí você ganha esse golpe forte. Meio que te recompensando pelo risco que você correu ao ficar parado na frente daquele golpe, né. Eu vou deixar ele me bater de novo. Meio que te recompensando pelo risco que você correu ao ficar parado na frente daquele golpe. Esses tiros secundários infinitos, eles são muito bons pra você se aproximar dos inimigos enquanto eles estão atirando. Que nem, ó. Pronto, ele não consegue atirar enquanto eu estou dando tiro contínuo nele. E aí eu tenho tempo de me aproximar e dar um ataque corpo a corpo nele. Acho que já era todo mundo por aqui, a gente pode seguir. E outra coisa, não deixe de me chamar de nome. O que? É innecessário. Ok, então. De modo que é. Eu ia te ignorar, rapaz. Eu ia te dar um ataque corpo. Eu ia te dar um ataque corpo. Eu ia te dar um ataque corpo. Você acaba ficando viciado em pegar essas pecinhas, porque essas pecinhas coloridas, laranjas que saem dos inimigos, você acaba ficando viciado em pegar elas, porque elas são moedas de troca na parte de mundo aberto. Então você pode comprar upgrades com ela, upgrades para você, upgrades para esse seu robô companheiro que dá o tiro contínuo, como esse aqui, upgrades para o 9S também, mesmo você não controlando ele diretamente nessa primeira parte do jogo, você consegue colocar upgrades nele para ele se tornar um sidekick melhor. Tchau! Tchau! Obrigado. O negócio que eu sempre achei curioso nesse jogo é o modo como eles falam dos robôs, tratando eles como máquinas, né, tipo, o que o Nainez acabou de falar, não existe sentido em nada que as máquinas fazem, né, elas, eles estão só pegando dados randômicos e repetindo aí nos alto-falantes da fábrica, e eles nunca levam em conta o fato deles serem máquinas também, deles serem androids, é meio como se eles ignorassem isso, tipo, máquinas são esses robozinhos aí mais simples e tal, nós não somos máquinas, nós somos androids. Nossa, ficar embaixo do container nessa parte nunca é uma boa ideia, o container machuca quando cai na sua cabeça, sabe? Muito bem. Tentar ignorar esses Manolo aqui. Caramba, hein. 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 Amém. 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 E agora quando a gente sai da fábrica, olhando ali para a esquerda, a gente tem a primeira visão de um pouco do que vai ser o mundo aberto desse jogo, que é essa cidade aí onde vai se passar a maior parte do mundo aberto desse jogo. Assim, quando você começa a chegar num lugar desse, totalmente aberto, com muito espaço, você já imagina o que vai rolar, né? O personagem começa a andar mais lentamente, começa a rolar aquele loading. É chefão. É o primeiro boss do jogo. E ele já deixa bem claro como é que vai ser, em tamanho de escala, os bosses desse jogo, né? É o primeiro boss do jogo. É o primeiro boss do jogo. É uma sensação muito bizarra você ficar, tipo, dando golpe de espada num bagulho desse tamanho, saca? Porque é um bicho tão grande que a princípio você olha e fala, não importa o que eu faça, tipo, isso é grande demais para eu derrotar, assim, mas você começa a dar umas facadinhas nele e você percebe que dá para matar. É o primeiro boss do jogo. Caramba, hein? Nossa senhora, já tomei uma nas ideias aqui para ficar esperto. Você tem que aproveitar esses momentos. É até melhor se você ficar na frente do golpe, se você apertar o botão de desviar na hora certa, assim, você já fica na frente do golpe para conseguir dar o contra golpe forte nele. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL As coisas já estavam... Opa, eu não vi você, amiguinho. Não vi você. Pronto. Eu tenho que ajudar meu irmão. 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 E agora o jogo volta para a configuração de shooter de navinha. A gente já enfrentou metade da barra de vida do boss. Como um hack and slash. O resto vai ser como um jogo de navinha. Como eu disse, os comandos continuam sempre os mesmos que a gente aprendeu lá no tutorial. O que muda é o jeito como você usa eles, né? É... 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 Assim, ó... É... 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 Nessa parte do jogo você já percebe como é que vai ser a sofrência para o resto do game. É tipo... É... 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 Esse jogo, ele é muito bonitinho. Ele tem uma trilha sonora linda. Ele tem um gameplay de ação frenético. Mas a história dele... É fome, guerra, peste. Só tensão. 這個 jogo. This vai acabar com você. Snow... ẩma... É... América. Se inscreva no canal. E aí, finalmente o jogo começa de verdade. A gente acabou de passar pelo tutorial, e agora a gente começa o game mesmo. Nesse momento a gente já voltou para a estação espacial onde ficam os androides, e esse corpo aí é novo, o corpo antigo foi destruído, como a gente viu na cena anterior, mas a consciência foi transferida para esses corpos novos. E aí É foda, né? Porque ele nem lembra deles morrendo, né? Vamos jogar sem... Vamos jogar offline. Vamos jogar offline. Vamos salvar. Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar... E basicamente é isso que vocês precisavam saber da história anterior do game. Tudo que aconteceu e que levou a gente até esse momento de androids lutando contra robôs no planeta Terra. Ele acabou de contar toda a historinha. Essa parte é interessante que ele... O jogo, ele vai fazer o ajuste agora de cor, som e tal. Só que tudo que existe no jogo é colocado... Tudo que existe visualmente no jogo é colocado como se fosse a interface do que a 2B enxerga, saca? Então, isso daqui que a gente está vendo agora é como se fosse a visão do sistema operacional dela. E é através do sistema operacional dela que a gente vai ajustar tudo como... Por exemplo, o som. Nessa hora, o 9S está falando com a gente e só está aparecendo a legenda embaixo. Se a gente aumentar aqui, a gente escuta ele. Claro que a gente pode irritar ele, né? A gente pode abaixar, ficar levantando e abaixando o volume. Ele meio que dá uma bronca na gente. E aqui você tem a opção de responder... Ok, beleza, o som está legal, o som não está legal. Ou responder que o som está bom e fazer um gracejo com o 9S. Só para ver ele ficando sem graça. Isso é um negócio interessante. A gente... A gente pode colocar... A gente pode se autodestruir no meio da batalha. Autodestruição é uma forma de arma. É uma arma usada. É uma decisão extrema, mas você pode resolver que não, eu quero me destruir agora. A gente pode fazer um negócio de arma. O negócio que eu nunca testei É se dá pra atirar dentro da base com o robôzinho Por enquanto não dá Porque você consegue mexer, ó, ele Livremente Só não dá pra atirar Opa, dá sim, só não dava pra atirar porque era... Porque a gente tava no meio de uma conversa Ó, e agora a gente tem um mapinha rolando ali embaixo no canto direito Que ele indica onde a gente tem que ir Mas antes de ir pra sala de comando Pra receber a nossa próxima missão Vamos salvar o jogo aqui A gente usa esses servidores pra salvar o jogo E geralmente a gente encontra eles no mundo, espalhados, né? E geralmente eles estão sendo atacados Por hordas de inimigos, então a gente tem que livrar o... O save point dos inimigos Pra ter direito de salvar ali Ó, e agora a gente chegou aqui na sala de comando Onde tava rolando toda aquela historinha lá Explicando o que aconteceu com o mundo antes Desse momento no qual a gente se encontra Vamos conversar aqui com a comandante Tv Maintenance finished Yes, Commander You detonated your black box in order to defeat the enemy Hold But risky Try not to be so reckless now Understand I know you're fresh out of me But I have another mission for you I need you to head to the surface Rodney rules the resistance and do some lead time Doesn't your head have a dedicated resistance contact already? And you haven't been able to get in touch with that So we'll need you to listen to that as well Então agora a gente vai entrar em contato com a resistência lá na Terra Os androides que ficam permanentemente em solo da Terra Porque aparentemente o pessoal perdeu as comunicações com a Terra E isso não é um negócio legal Porque é justamente o território que eles estão tentando tomar de volta para a humanidade Vamos lá ver o que aconteceu com esse pessoal aí O que é isso? . 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 Tchau, tchau. 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 Muito bem, agora começa a parte de mundo aberto mesmo da coisa. A gente está livre, leve e solto aqui nessa cidade. Ok, aqui a gente tem um mapa. Se a gente apertar o Options, a gente entra no OS da 2B e consegue ver esse mapa todo estranho que é o que vai acompanhar a gente para o resto do jogo. Esse daqui é mesmo o... para vocês entenderem direito o que eu quis falar com aquela ideia disso aqui ser o sistema operacional da 2B. É que, por exemplo, você vem aqui em Skills, você tem esses Plugin Chips. Tá certo? Essa parte com o cadeado aí em cinza são os slots que estão bloqueados. O resto são os slots que estão livres que você pode usar para colocar chips que vão modificar a 2B. Então se a gente vier aqui em Customize e dar uma olhada em quais chips que a gente tem, a gente tem desde o chip que tem o sistema operacional dela. Se a gente tirar esse chip, ela morre na hora e o jogo termina. Aparece tipo um final, que esse jogo tem um final para cada letra do alfabeto. Aparece o final que você tirou o chip, você morreu, sobe crédito porque ele entende que isso aí foi um dos finais do jogo e você tem que começar de onde você parou. Aqui você tem a parte que mostra o seu HP, a parte que mostra os dados do seu inimigo e até o Minimap. Vocês lembram que o Minimap estava ali na direita, na parte de baixo, né? Se a gente tirar isso daqui, ó, Remove, beleza? A gente viu que ali o lugar onde ele estava, o slot que ele estava ocupando agora está vazio. E a gente voltar aqui para o jogo, você vai ver que a gente não vai estar com o mapa. Ó, tá vendo? Ali no lado direito não tem o mapinha. Para habilitar de novo, a gente tem que ir aqui e colocar ele de novo. Cadê? Cadê o Minimap? Minimap aqui, ó. Colocou ele, pronto. Quando a gente volta para o jogo, o mapinha aparece ali na direita. Então a gente pode customizar os personagens num nível assim que... Vai, eu não quero ver o Minimap porque eu estou precisando de um espaço para esse outro chip que é uma arma. Que, tipo, melhora o meu combate. Então tá, beleza. Você tira o Minimap e usa aquele espaço para colocar uma arma a mais. Que você não teria como. Ele tem uma customização muito foda e a gente vai ver isso durante o tempo. Mas por enquanto, vamos correr lá para o QG da resistência. Descobrir o que aconteceu com as comunicações deles. Isso é interessante, né? Esses robôs aqui, ó. Eles não te atacam. A maior parte dos robôs que estão pelo mundo, eles não te atacam. Se você quiser, você pode matar eles. Mas a maior parte simplesmente não vai te atacar. Negócio que não pode faltar num jogo de RPG japonês, né? É a pescaria. Ó. E é assim que se pesca em Nier. Basicamente você fica sentado do lado de fora do rio. E o seu, ó. O seu robô pesca para você. Quando não entra um robô gordinho na sua frente para atrapalhar a sua pescaria. Você vai reparar que vai ter uma hora que o robôzinho vai puxar para baixo, assim. É porque o peixe fisgou. Mas como tem esse robô atrapalhando a gente. E como o nosso objetivo é falar com a resistência, a gente não vai pescar agora. Porque pescar geralmente é chato pra caralho em qualquer jogo. E aqui é o acampamento da resistência. Isso aí vocês já devem ter percebido, mas Nier não é um jogo lindo. Ele tá longe de ser um jogo extremamente bonito, com texturas maravilhosas e modelagens incríveis. Ele ganha muito pela personalidade do character design. Tipo, o 9S, a 2B, os personalidades principais, eles têm um design bem característico. Mas se você for falar, por exemplo, esse coitado aqui, ó. Não dava pra ele ser mais genérico, esse cidadão. Olha só. E é basicamente assim que são todos os NPCs do jogo. Esse é um dos defeitos, né? A gente não vai ser aquele fanboy que vai dizer que o jogo é perfeito em todos os sentidos. Mas isso fica pequeno, perto das qualidades do jogo. Muito bem. Vamos falar com a galera que a gente já conhece aqui. O que tem pra fazer aqui no acampamento? A primeira coisa é salvar o jogo, né? Vamos salvar aqui. Quick Save. Maravilha. Você viu que tem ali a opção Transport. A gente usa esses servidores aqui pra fazer fast travel pelo mundo, né? Aqui a gente tem o shopping, né? Onde a gente pode comprar, por exemplo... A gente pode comprar chips pra gente, pra cada um dos androids, pros nossos robôs companheiros. E a gente pode comprar também, a gente tá vendo esse plus 8 storage, plus 8 storage, plus 16 storage. A gente pode comprar slots pros nossos chips que a gente viu ali naquele menu do sistema operacional da 2B. Mas por enquanto a gente não vai comprar nada aqui, por enquanto a gente não vai comprar nada aqui. Mais pra frente, no gameplay, nessa série de gameplays, a gente explora melhor essa parte de customização dos androids, né? Esse outro cidadão aqui, ele vem de... Seria num jogo de RPG medieval, seriam as potions, né? Tanto pra cura, quanto pra da bust, né? Então, aí ele fala pra você que ele venderia chips, né? Esses chips de aprimoramento pra gente, mas que ele não tem o material necessário. E que ele precisaria de algumas partes de máquinas, de uma região específica do mapa, pra conseguir começar a fabricar os chips e vender pra gente. E aí, a gente ganha essa sidequest. Que é ir até o lugar pra conseguir essas partes de máquinas pra ele começar a vender chips pra gente. E realmente é bom que a gente consiga comprar chips com ele, porque isso é uma parte essencial da customização dos androids, né? E ele também adiciona um... Uma sidequest pra gente. Pra conseguir um item pra ele que vai desbloquear as vendas de armamentos na barraquinha dele. Então, basicamente, a gente não pode comprar nada enquanto a gente não ajudar esses NPCs. E a CNPC usa uma máscara muito parecida com a máscara que o criador do jogo usa em todas as entrevistas. Você pode procurar aí no YouTube ou no Google Imagens. Yoko Taro é o nome dele. E ela, basicamente, serve como um tutorial aqui pra gente, né? Se você tá com dúvida em alguma coisa e tal, você pergunta pra ela e ela responde pra você. Mas a gente não tem tempo pra isso. A gente vai simplesmente seguir por aqui em direção à primeira missão que é conseguir as peças pros rapazes lá do QG, né? Que tão na necessidade. Olha como esses robôs não estão fazendo nada. Eles não estão atacando, eles não estão fazendo nada, mas... Basicamente, são eles que, na nossa informação aqui no mapinha, são eles que a gente tem que matar pra conseguir as peças pra galera lá do campo de resistência. Então, aí você tem a opção. Ou você para de jogar o jogo agora ou você ataca esses robôs pacíficos aqui. E aí que a gente pensa na nossa necessidade, né? E vai atacar eles, vai matar todo mundo aqui. Muito bem. Ó, lembra que eu falei que quando a gente encontra um servidor que serve pra salvar e fazer fast travel no mundo, ele geralmente tá sendo atacado por máquinas? É disso que eu tava falando aqui, ó. Então, você tem que matar os robôzinhos pra conseguir liberar o save. E também, a cada novo servidor que você acessa, você ganha uma parte nova no mapa. Que antes tava preto, não dava pra... você não tinha informação nenhuma no mapa. Você acessa o servidor, você ganha as informações. Daquela região. É basicamente o que rola em mundo aberto da, sei lá, da Ubisoft, né? Tipo um Far Cry da vida. As torres da Ubisoft. Vamos por aqui, vamos usar esse atalho. E vamos pegar as peças aqui. E vamos pegar as peças aqui. E vamos pegar as peças aqui, né? Não, não. Hum... Vamos chegar na brutalidade. Porque esses daqui estão armados, né? Vamos chegar na brutalidade. Já sem muito respeito E aí vamos pegar as pecinhas deles Que é isso que a gente veio buscar aqui Opa, tem mais um Caramba, rapaz Perdi alguma peça? Ali Não Ué A marcação no mapa ainda não sumiu O que significa que a gente ainda tem alguma coisa pra fazer aqui Ah, olha só Beleza, agora tá faltando um só Eu acho que eu vi ali, hein Agora sim Muito bem, agora a gente pegou todas as partes E a gente pode voltar pro acampamento Pra liberar Fechar essa sidequest E liberar a venda de armas e chips pra gente Vamos falar primeiro com o rapaz das armas Vamos ver o que ele tá vendendo agora Ah, ele basicamente vende essas espadas Tá vendo que ela tem essa katana Que ela carrega junto com ela Então, você pode trocar essa katana por Outras espadas Naquela barraquinha Mas vamos ver primeiro o que esse carinha tem de chips aqui Vocês não se importam de eu ficar pulando o texto desse jeito, né Vamos ver o que ele tem de chips Aham, olha aqui A gente já começa a ver alguns chips mais úteis aqui, ó Por exemplo, esse daqui ele aumenta o ataque das nossas armas Ataque corpo a corpo em 2% O dano Esse daqui aumenta o ataque das armas em 2% Esse daqui aumenta o ataque corpo a corpo Esse daqui reduz o nosso dano por tiro, né Em 2% Esse daqui aumenta o nosso HP em 5% Esse animal bait, ele basicamente serve pra gente atrair alguns dos animais Animal mesmo, tipo porco, cervo Que anda pelo mundo A gente atrai eles e a gente consegue A gente dá essa comida aí, essa isca pra eles E a gente consegue montar neles e usar eles como meio de locomoção, né Bom, aqui eu vou comprar esse de HP A real é que você pode comprar vários e usar vários, né Vou comprar esse Tem esses chips aqui, auto evade, auto program e auto weapons switch Que eles servem, eles só podem ser equipados no modo fácil, né Como a gente não tá jogando no modo fácil A gente não vai poder Não vai poder equipar eles Vamos pegar esse Weapon Attack Up E esse Melee Defense E também esse Range Defense Tá bom Tá bom Assim Vamos equipá-los Aqui a gente vai colocar o Weapon Attack Up E você já vê que a gente já tá com um problema de espaço A gente não consegue colocar o Weapon Attack Up E o Melee Defense juntos Nem o Range Defense E nem o que aumenta o nosso HP Então, basicamente, o que a gente vai fazer É voltar ali no cidadão E comprar slot É ele que vende o slot? Não, não é ele que vende o slot Quem vende o slot é aquela moça ali, né É essa aqui, ó Ela faz a manutenção, né, gente Então, ó Vamos comprar 8 slots aqui E vamos comprar mais 8 slots aqui Você vê que os próximos 8 slots já vão custar o dobro, né E a gente não tem mais grana pra comprar nenhum slot Vamos aplicar agora sim os chips que a gente comprou lá Com o rapaz Agora a gente consegue colocar o Melee Defense E agora a gente consegue colocar O aumento de HP A gente ainda não tem o suficiente de slots pra colocar todos os chips que a gente quer colocar Ou seja, a gente vai precisar de mais grana Mais pecinhas de robôs E pra isso a gente vai ter que matar mais robôs Ah, tá vendo essas caixinhas aqui, ó Direto no mundo a gente encontra essas caixas seladas, né E quando a gente vai tentar abrir elas com a 2B A gente não consegue Porque elas tem que ser hackeadas antes de serem abertas E a 2B, ela não é hacker E só vai ser possível Abrir essas caixas só vai ser possível Quando a gente vai jogando com outro personagem que é hacker Agora vamos falar com a líder aqui do acampamento Pra gente Seguir pra nossa próxima missão Claro que a gente vai ajudar ela A gente tá precisando de grana E agora a gente vai pro deserto Investigar as paradas estranhas que tão rolando lá no deserto Pod 042 to operator Coordinates confirmed Prolocation specified by resistance leader Understood 042 Placing marker on target The desert heat is going to make free supply efforts difficult to use Please make sure you're ready before you go Vem parar num beco sem saída E agora a gente vai pro deserto E é uma das partes mais legais do jogo O deserto Porque Visualmente né Porque ele Lembra muito o Journey Pra quem jogou Journey aí Olha ali ó Olha os maloqueiros Pra quem jogou Journey A parte do deserto lembra muito Vamos pegar essa galera de pau aqui Resolvido Quando você vê esses pontinhos vermelhos Não esses logos da IGN que fica aparecendo ali Esse logo da IGN geralmente é o O seu objetivo Principal atual né Quando você vê Esses pontinhos aqui Tipo esse vermelho que a gente tá vendo aqui ó Significa que é uma sidequest No caso Aqui é liberar Esse servidor Pronto Agora a gente pode salvar aqui Também tem o Inbox né O Inbox Nesses servidores É o lugar onde você vê o seu e-mail Porque Apesar de toda a tecnologia As pessoas continuam mandando e-mails Umas pras outras A gente tá jogando com Androids Que poderiam ter esse tipo de informação Transferido diretamente pro cérebro deles Mas Por algum motivo Eles ainda recebem e-mails Ó Essa galera já tá mal encarada Você percebe que a gente tá chegando Num lugar mais tenso Porque os androids Os robôs que estão por aqui São São agressivos Que é bom pra gente Que significa mais pecinhas na nossa mão Significa mais upgrades Pra deixar os nossos Heróis ainda mais apelões Vamos salvar aqui E agora Definitivamente A gente tá entrando na parte do deserto Indo pra lá A gente começa A missão do deserto E é justamente por isso Que eu vou parar o gameplay Nesse exato momento Eu espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Esse vai ser Essa vai ser uma série de gameplays Um pouco mais longa Do que foi o Until Dawn Mas Eu garanto pra vocês Que Nier Automata Compensa muito Não só pela história Como pelo gameplay frenético Que começa agora Nessa Agora que a gente realmente entrou No mundo aberto É Vejo vocês No próximo episódio Do Bang Play De Nier Automata Então Glória à humanidade Falou pessoal